Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e você está no canal do Jingle. E hoje iremos baixar esta ferramenta aqui, desenvolvida pelo nosso amigo Gleison Lima, do grupo Windows Lite no Facebook. Eu vou deixar o link na descrição, tanto para o grupo, quanto para o download desta ferramenta. Então, vamos lá! Basta acessar o grupo, encontrar a postagem do nosso amigo Gleison Lima e vamos clicar aqui, que nos é redirecionado diretamente para o Mediafire. A ferramenta tem pouco menos de 1 MB. Vamos baixar, abrir ela, vamos minimizar aqui. Então, aqui está. Eu vou estar extraindo para uma pasta para melhor visualização. Então, aqui está. Então, ele só tem aqui um script de comando. Vamos executar. Vamos dar sim. Então, aqui está, galera. Minimizar. Minimizar. Então, ele tem 9 funções. A função 1, habilitar transparência. 2, desativar transparência. 3, sistema dark total. 4, sistema branco total. 5, sistema padrão. 6, barra de tarefas pequena. 7, barra de tarefas grande. 8, menu iniciar Windows 10. E 9, menu iniciar Windows 11. Então, vamos para o que me interessa. Eu vou testar este item 6, barra de tarefas pequena. Vamos ver. 6, enter. Então, vamos verificar. Aqui está. A barra de tarefas ficou realmente pequena. Muito legal. Vamos testar um outro item que seria menu iniciar do Windows 10. Então, item número 8. Enter. Aguardar alguns instantes. Enquanto ele faz a aplicação nos registros. Prontinho. Vamos testar. E aqui está. Para quem gosta ainda do iniciar do Windows 10. Esta é uma maneira bem prática e rápida de retornar para esta versão do menu. Como eu ainda gostei do menu do Windows 11. Então, eu vou na opção 9. Opa, deixa eu abrir um 9 aqui que o meu teclado está com problema, galera. 9. Prontinho. Enter. Aguardar alguns instantes. Aplicando no registro. E aqui está. Vamos testar. E voltou sem nenhum problema e nenhum bug. Vamos testar a transparência. Aqui tem um. Eu acho que o meu equipamento já estava com a transparência e eu não tinha percebido. Vamos abrir uma janela. Nas janelas, elas não são exibidas, as transparências. Bom, mas para mim o que interessou foram estas, estes itens aqui. E para os colegas que querem, que ficam em dúvida em testar as ferramentas do nosso amigo Gleison Lima. Pode testar sem medo, pois são scripts sem nenhum conteúdo malicioso. Como nós podemos ver aqui em editar, a única coisa que nós vemos são as chamadas das funções. Diretamente para o registro, nas suas respectivas funções. Estou fazendo este vídeo para esclarecer alguns amigos que têm alguma dúvida. Beleza? Eu espero muito ter ajudado e contribuído para o crescimento do nosso grupo Windows Lite. Para você que chegou até aqui e gostou do vídeo, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a desenvolver o nosso trabalho. Se inscreva também no nosso grupo do Windows Lite no Facebook. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!